Tu me chamou aqui pra quê? Eu te chamei aqui pelo seguinte... Ai, eu te chamei aqui, meu filho. Eu chamei você pelo seguinte. Eu tô querendo fazer um concurso. É, o negócio da voz. Queria que você fosse jurado. É uma oportunidade que eu tenho de mostrar minha voz pra você, pro mundo. Tu canta alguma coisa? Eu canto. Quer uma canjinha? Vou pegar isso aqui porque eu vou ter o microfone lá dentro, tá? Tô com medo. Vamos de Nananadiva? Nananadiva is a firma batinava rasla Bota a música. Nananadiva is a firma batinava rasla Abahasla Abahava assla Nananadiva I feel ready to do anything Bem... Gostou? Bom... Eu até curti a batida, achei o groove legal e tal, mas tu, meu irmão, não passa nem na porta do desesperado. Desesperado eu tô com... Eu tô com uma louca. Eles são ricos da tenerlinha. Eu tô com uma gostosa sinistra. Eu tô com uma golaia, eu tô com uma louca. É... 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 Ai, por quê? É... O que... É... 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 É...